Sabe quando você experimenta uma coisa muito, muito boa e pensa Nossa, por que eu nunca comi isso antes? Foi exatamente isso que eu pensei quando eu provei essa sobremesa. Ela é super fácil de fazer, muito refrescante e muito saborosa. Eu vou começar fazendo o molho de pêssego, o creme de pêssego. A gente vai usar uma lata inteira com a calda, que eu vou bater usando o mixer, mas você pode usar o liquidificador. Antes de eu finalizar a sobremesa, clica nessa panelinha que você está vendo aqui e se inscreve no canal. Isso é importante para a gente, porque é um sinal que você está gostando do nosso trabalho e para você, para receber todas as novidades. Essa sobremesa não tem muita quantidade certa. Eu usei meio melão e uma lata de pêssego, mas você pode colocar mais bolinhas, menos bolinhas, como você quiser. Agora, usando um boleador, eu vou fazer bolinhas de melão. Mas se você não tiver esse utensílio, pode picar em cubos. Como todos os ingredientes estavam bem geladinhos, a sobremesa está pronta para ser servida. É só enfeitar com uma folhinha de hortelã. Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal Obrigado.